Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez eu estou aqui com um jogo que eu já gravei em fevereiro desse ano chamado Cyber Dino T-Rex vs Robots Que a gente tem a vida aqui de um robô ciborgue, né? Ele tem umas peças aqui, robô não, desculpa, um dinossauro ciborgue Tem umas peças aqui de robôs, né? E a gente precisa derrotar outros robôs Eu vou iniciar aqui pra vocês entenderem, né? Eu tô continuando de onde eu parei, pessoal Eu joguei tudo de novo aqui pra chegar onde eu tinha parado E a gente começa aqui, é automático, tal, ataque Só que aqui embaixo a gente tem três habilidades, ou mais, né? A gente começa com duas Uma das habilidades é essa, você clica E ele começa a atirar várias vezes Outra é essa daqui, ó, que é uma cabeçada E a mais recente que eu desbloqueei Foi essa terceira aqui que eu já vou mostrar pra vocês Que ele usa um... um arpão, né? Ele dá três arpadas, não sei como é que fala, mas enfim Ele usa um arpão três vezes aqui Pra acertar os inimigos que estão na frente, ó Aqui, acho que é uma boa Que tem um carinha ali, tá vendo? Um, dois, três, usou E daí, começa a carregar de novo É assim que funciona Quando você inicia Você começa com o seu T-Rex, né? Seu dinossaurinho aqui Fraquinho Com a arma do nível um, né? Arma, capacete, armadura No caso é uma joelheira ali, né? E quando você derrota Pode ver que vão caindo caixas Caindo itens Meu Deus, vou perder aqui Vou perder Ai meu Deus Nossa, eu uso aqui Ai! Nossa, quase que eu perdi Fiquei com 20 de vida ali E você vai fazendo fusões Desses itens Pra criar itens novos e melhores Eu vou mostrar pra vocês Assim que eu acabar aqui essa fase Cada nível São Cinco... cinco estágios, tá? Então essa aqui é a fase seis, né? Nível seis Eu tenho... Que passa de cinco, né? Tô no estágio três E quando eu passar do quinto A gente termina aqui E... Pode fazer essas fusões Tudo mais, ó Criaturas novas Esse robô é novo Nenhum desses bichos aqui eu tinha visto Porque eu mudei de região, né? Essa aqui é a segunda região E o primeiro vídeo Que eu vou até deixar aqui em cima Noizinho pra quem não assistiu É... Eu joguei a primeira área E daí tinha umas criaturas diferentes Que inclusive nem eram robôs, tá? Eu acho que não Não lembro agora se eles são robôs É... Tem um cogumelo Tem um... Não, são robôs sim Uma bolinha tipo essa aqui Só que sem asas E... Enfim Assiste aí Ou então depois você joga o jogo Você vai descobrir E... Vamos lá Quase acabando aqui A quarta... O quarto estágio Dessa fase seis aqui Eu vou jogar até a fase dez, tá? Porque são cinco... Cinco fases em cada área Cada fase com cinco estágios E eu queria pedir o seu apoio Deixando o seu gostei O seu like É muito importante Ajuda pra caramba E é isso Se você puder se inscrever também no canal Pra gente chegar a um milhão de inscritos Logo, logo E eu vou ficar muito feliz Muito agradecido Mesmo E comenta aqui embaixo Depois se você já conhecia esse jogo Se você gostou do jogo ou não E é isso Vamos lá, pessoal Bem simples, né? É só clicar aqui nas habilidades O resto ele faz tudo sozinho aqui Esse tirinho aqui Esse tirinho aqui é tudo automático Essa mordida é automática E você vai deixando Esses ataques mais fortes Fazendo evoluções Por que eu não uso essa cabeçada aqui sempre? Eu gosto de usar a cabeçada Quando tem, tipo aqui, ó Os dois bichos juntos, ó Porque eu pego os dois Dois ou mais, né? Então a cabeçada é boa Quando tem bastante... Bastante inimigos junto, né? Olha aí, beleza? Vou passar aqui agora Esse aqui foi o último, né? Estágio dessa fase seis E vamos fazer agora As melhorias Então, ó Passei aqui antes da floresta Agora eu estou nisso aqui Tipo uma parte de lava Não sei, né? Depois tem essa aqui Que é tipo uma área de gelo Talvez E essa última aqui Não sei Bedrock do Minecraft Aquela pedra preta lá Que é impossível de ser quebrada E aqui embaixo na esquerda Temos três áreas Craft Boxes Upgrade Vou abrir primeiro essa caixa aqui, pessoal Que é o que eu consegui nos bichos É, fala que eu tenho que assistir propaganda Para abrir Mas não está precisando Estou clicando aqui E está abrindo sem precisar De assistir propaganda Ganhei essas peças aqui Agora eu vou lá Na área de craft E aqui eu junto tudo, ó E vai ficando diferente Os iniciais, pode ver, ó Que são bem parecidos Olha aqui, ó Só que aí no nível cinco Ele fica maior, né? O nível um Esse aqui é o dois É o... É o... Esse aqui, enfim Se você segura É isso Se você segura um tempinho Que mostra aqui o dano, ó Está vendo? Esse aqui é para aumentar o dano da mordida Então eu vou fazer a fusão, ó Faz aqui, aqui Esse com esse Olha que legal Pera aí, calma Deixa eu fazer esses aqui Beleza Mais um aqui Show Olha só Faz aqui Está vendo? Ficou melhor Se eu clicar aqui, ó Trinta e cinco Então esse aqui aumenta o dano da mordida E também aumenta o dano dessa skill aqui, né? Beleza Aí vamos agora para a outra ali Que é a joelheira ali Não sei, né? Negócio na coxa Aqui a nível um, ó Aumenta a minha vida Tem 150 Armadura aqui E essa aqui Está me dando 500 Se eu fizer então aqui Oh, na verdade já evoluí, né? Peguei aqui o melhor Acho que por conta Daquela caixa lá Não sei Pera aí Mensura aqui Mensura aqui Eu não vou conseguir fazer o nível seis Não, mas tudo bem, né? Já estou com o nível sete no caso Já estou com o nível seis aqui E aqui a arma Que aumenta O dano daquele tirozinho ali, né? É, damage O que é DPM? Damage por... Eu não sei agora Mas enfim 115 Deve ser a quantidade de tiro, né? Ah, mistura aqui Show Essa fusão Olha que legal fazer o tamanho nível seis Olha aí E já deixa esses aqui Guardadinhos Beleza? E ó, a minha skill mudou Virou um raio ali em cima Que legal Da hora Eu não estava com esses skills Vocês viram qualquer skill, né? Que era o do... O do... Negócio ali perfurando E olha aqui, ó Até ganhei aqui, ó Posso melhorar ela E como substituir? Vou colocar no nível máximo aqui Meu Deus E... Melhor a cabeçada também Boa Caramba Já vou começar aqui com uma nova skill Clique em ataque agora Uma nova skill já Com o nível mais alto de todas Eu não sei Acho que depende da arma, tá? Pra esses skills aqui É... Ficarem diferentes No caso dessas duas aqui, ó Esse tirinho e... E a cabeçada Sempre vão ter ali Essa daqui, ó Tá vendo? Vai depender Da arma que você tiver Então antes era o arpão E aqui agora eu consegui Esse raio Vocês viram? É tipo o arpão Só que sai um raio ali Que... Pelo visto É um pouco mais forte Beleza Vamos lá Tô... Tenho uma dificuldade aqui Nessa fase, hein? Isso aqui é o primeiro estágio, hein, galera Meu Deus do céu Ali na esquerda Como eu falei É tipo... Serve como se fosse vida E... Ou energia, né? Você gasta atacando E recebendo golpe Eu acho que atacando também Ó, deixa eu dar um golpe aqui primeiro, ó Não, então eu aclurei minha vida mesmo Só que quando eu dou uma mordida Ah, não, beleza Não, é o bicho me atacando Que eu perco vida mesmo Eu tava achando que era... Quando eu mordia também eu perdi Então não Aquele ali é só minha vida mesmo Boa, vamos lá Ó, tem dois bichos juntos Eu já vou dar a cabeçada aqui, ó Pum Acertei os dois Dá os tirinhos Maravilha Será que eu vou conseguir colocar alguma arma aqui no nível 10? Seria interessante eu conseguir isso, hein Calma Carrega raio Senão eu vou morrer Se não carre... Se carre... Ih, meu Deus do céu Até que a Gigi ia falar Se não carregar, eu vou morrer Carregou Cabeçada Boa, acertei ali Isso aí, 100% Consegui Ah, moleque Se vocês quiserem a continuação, pessoal Depois que eu chegar no nível 10 aqui Nível 10 vai ter um chefão, tá? Cada cinco fases Na última fase Tem um chefão O primeiro era tipo uma minhoca lá Um verme gigante Que joga míssil E... Agora isso aqui eu não sei Mas se vocês quiserem Uma terceira parte, né Eu jogo naquele próximo mundo É só deixar bastante gostei Bastante like E... Ou... Comentar O que quer mais Como já falei, né Muita gente assiste o meu canal A maioria das pessoas assistem O meu canal A maioria assiste o meu canal Pela televisão Pela televisão não tem como comentar Mas... Deixar o like tem Então se você deixar o seu gostei Eu vou saber O que você quer mais, beleza? Ó, show Passando essa fase aqui agora E... É isso Terceiro estágio agora Quarto estágio já Cara, eu demorei muito Pra regravar aqui, né Pra jogar uma segunda Uma segunda parte aqui Porque eu fui ver esses dias O bicho está super bem lá Tem mais de dois mil likes Então... Eu vi que é um vídeo Que muita gente curtiu Por isso que eu resolvi Fazer Ai meu Deus Não! Tem um bicho novo ali Que eu devia ter usado nele Caramba Peraí, dá um tiro nele Dá um tiro nele Legal, legal Cabeçada Boa, acertei os dois ali Nossa, aqui vai ser meio complicado, hein Eu acho que... Eu vou falhar, tá, pessoal? Eu estou perdendo muita vida Para esses bichos Nossa senhora Carrega alguma coisa? Boa! Dei a cabeçada Tiro, tiro, tiro Boa, boa, boa Raio, raio, raio Tem como você combate, tá? Você pode usar as três aqui de uma vez Mas eu acho que não vale tanto a pena assim não O que eu gosto de fazer É tipo, eu uso uma Ó, usei esse aqui por exemplo Aí eu dou um tempinho aqui Daqui a pouco eu vou usar mais uma Porque vai estar carregando, né? A primeira que eu usei Ó, tem um bicho grandão ali novo Então eu vou usar nele, ó Vou usar o raio aqui nele Que vai pegar o de trás dele também, ó Já usei aqui o raio Enquanto isso Do meu ele tá quase carregando Daqui a pouco eu vou dar a cabeçada ali Nesses dois, ó Dá uma mordidinha aqui Pra jogar ele perto Agora dá a cabeçada, ó Pum, acertei os dois Isso aí Agora eu já uso o tiro aqui Porque vai pegar naquele de trás também Eita, beleza Já vou carregar aqui o raio Meu Deus do céu Dá a cabeçada nesse Beleza, o raio Maravilha, mas não, não Vou morrer, vou morrer Ah, galera, ferrou Não é possível que eu morre aqui Não, não morre, não Não morre, não Não morre, não Meu Deus Tá ficando muito complicado Mas acabamos aqui Isso aqui foi a segunda fase, tá? Desse Desse Dessa área aqui Vamos lá abrir essa caixa Boa Open Vamos aqui assistir A propaganda pra conseguir Show Ganhei aqui É, não foram tão bons assim, não Ahn Vou melhorar aqui Recomendo você sempre fazer Esses upgrades aqui primeiro, né Abre a caixa Faz aqui Depois você compra ali Melhor a habilidade Porque você pode conseguir A habilidade nova Igual eu consegui, né Então aqui a gente junta Acho que não vou conseguir Fazer um novo, não Deixa eu ver Eu vou sim Olha aí, ó Opa, que maravilha Nível 7 Junta aqui esses Show Deixa assim Aqui agora Vamos juntar esse Junta aqui também, ó Eita Lagou tudo Olha o lag Lag no jogo Beleza, o lag saiu Tive que fechar o jogo E abrir de novo Vamos fazer aqui também Nível 7 Tá todo aqui da cor roxa Ai meu Deus Calma aí Quanto de armadura aqui De vida, né? 600 Isso aqui eu nem vi Isso aqui tá me dando 40 de Dando na mordida E agora aqui Se eu conseguir A arma Eu acho que a arma Não vai ter como Nossa, a arma Tá complicada, hein Vai faltar um ali Mas tudo bem Vamos tentar Se eu posso fazer aqui Melhoria também, né? Ganhei bastante peça Desse daqui Cara, vou melhorar aqui Mais um do tiro Mais um desse Mais um do tiro também São os que eu mais uso Cabeçada também Eu uso bastante, né? E vamos lá Terceira fase aqui Desse nível 2, né? É difícil pra falar, né? Tipo assim A terceira fase O nível 2 Esse aqui é o estágio 1 É muitos nomes diferentes Pra falar sem confundir Ó, vou usar aqui o raio Nossa, vou pegar todo mundo Meu Deus do céu Olha que maravilha, cara Boa, boa Eu tô com seis cenas de HP, né? Seis cenas de vida Derrota esse morcego Sei lá É um morcego Sei, as asinhas parece, né? É, os dentinhos também Quer dizer, morcego não tem dente assim Mas lembra tipo um dente de vampiro, né? E vampiro seria É... Um morcego, vamos dizer assim Boa Estágio 2 Na real, não sei se esse aqui é o estágio 2 Ou se é o estágio 8, né? Esse aqui é o nível 2 do estágio 8 Está vendo? O que eu falei é muito nome Que confunde, mas tudo bem Podia ter como a gente mudar de dinossauro também, né gente? Não tem como mudar de dinossauro Infelizmente, né? Pegar aqui não só o T-Rex Se bem que o nome do jogo é T-Rex, né? Que seria o Cyberdino T-Rex vs. Robôs Mas podia ter como a gente pegar um outro tipo aqui de T-Rex Não somente este laranjinho aqui, ó Isso aqui, combo com raio Vamos passar dessa fase Boa O bom é que recupera a nossa vida, né? E as habilidades também voltam, né? 100% Então, menos mal Porque eu não preciso de... De... Esperar carregar E nem pegar alguma coisa para me curar Já caíram dois itens ali Boa A próxima fase agora eu acho que já consigo criar o... A nova arma, né? A arminha roxa aqui Boa E repara que o tiro disso aqui também é diferente, né pessoal? O tiro dessa arma aqui Ele é diferente do... Daquela primeira arma lá Isso aqui sai em três bolinhas Duas só, na verdade, ó Duas bolinhas dessa roxa aí Azul, né? E a primeira sai em uns tirinhos Tipo uma atrelhadora mesmo Uns tiros lá que ficam... Piscando pequenininho, né? Essa roxa eu já não sei Já não... Não lembro o que que é Se sai... Diferente dessas outras duas Ou se sai... Igual a uma delas Mas a gente vai descobrir na próxima... Fase, né? Assim que eu passar daqui No caso eu tenho que passar dos cinco também Tudo quatro Amor, beleza Tem fase que é muito boa, assim Que é rapidinho Você derrota, sei lá Seis bichos e já acabou a fase Ó Eu não sei se fazer o upgrade das armas Das habilidades A gente recupera elas mais rápido também Não sei dizer isso Pode ser que sim Pode ser que não também Pode ser que somente a força delas, né? Mas seria muito bom se ela carregasse mais rápido Olha aí Boa, boa Falta só esse verdinho ali agora Já vou dar a cabeçada nele Usa o raio Faz o combo, né? Usa todas aqui de uma vez E agora vamos pra última Meus amigos e minhas amigas Agora a gente já passou dessa fase aqui E fazer as nossas melhorias Pra conseguir O... A nova arma, né? Capacete e armadura Acho que não vou conseguir uma... Uma nova, não Mas... Ó, caiu uma caixa Isso que eu ia falar Mas pode cair uma caixa E essa caixa Ajude a gente a conseguir sim Ó, já usa aqui o raio Nossa, devia ter usado o raio Aqui agora, hein? Peraí, beleza Já usa aqui o tiro Boa, boa, boa Tirei bastante vida Metade da fase agora Dá a cabeçada aqui Derrota os dois A cabeçada precisa evoluir mais, pessoal Acho que eu vou fazer Evolução dela agora Na próxima... Na próxima evolução ali Das habilidades que eu fizer Meu Deus, eu vou perder Vou perder, vou perder Meu Deus Ah, ferrou Ferrou muito Nossa, ferrou demais Tem outro bicho ali Galera, ferrou Perdi, perdi Mas com o poder da edição Eu estou de volta aqui Onde eu tinha parado Quando você perde, galera Você consegue... Usar os itens que... Que caíram na fase Então todos aqueles itens que caíram Eles vão pro meu inventário As caixas também E daí eu posso fazer melhorias Pra voltar, né? Pro mesmo nível que eu parei Mais forte Só que eu não quis fazer isso Que eu sabia que eu tinha capacidade De passar com esses itens aqui Então... Eita Quase vou clicar na cabeçada aqui Pode clicar Então... Preferi deixar pra usar Aqueles itens agora Que eu vou passar Desse nível Beleza? Show demais Vamos derrotar aqui Derrota o escorpião O morcegote também Minha vida tá complicada ali, cara Tá difícil Tá difícil Vou dar a cabeçada aqui Acerta os dois Vou dar o tiro aqui agora Muito bom, muito bom Aê, pessoal Vamos passar Eu acho que vamos, hein? Esse bicho aqui é forte Mas a gente vai ficar Com um pouquinho de vida ainda Aí usa o raio nele Aí, acabou Muito bom Ó, vamos lá Bastante coisa aqui Já vou abrir a caixa de uma vez Eu ganhei duas caixas Uma só Eu joguei a fase de novo, né? Acho que eu ganhei uma só E as caixas vão evoluindo também, né? Foi uma caixa de nível 9 E aqui agora a gente consegue Eu acho, fazer Como eu falei Mais uma evolução Pelo menos pra arma, né? Ó, juntou aqui Deixa eu ver Olha aqui também, ó Hum, não vou conseguir ele Por muito pouco Mas tudo bem A próxima acho que a gente consegue Aqui agora na armadura Junta esses Muito bom Juntou aqui Juntou aqui Aqui, aqui Ah, não vou conseguir a armadura Ah, por muito pouco também Olha aqui Pera aí, ó Deixa assim, então Organizadinha A arma eu vou conseguir Ó, já vou melhorar então aqui Olha só Olha aí, pessoal Olha aí Olha, a habilidade mudou Um drone Ah, que legal, cara Ah, vamos ver Será que eu consigo fazer mais uma? Acho que não, né? Mais uma já é pedir demais Oh, ou não, hein? Ou não Ah, é sim Poxa, foi muito pouco também Olha aí, ó Ficamos assim Então eu vou ter que usar Meu dinheiro pra essa habilidade nova, né? Fazer o upgrade aqui dela, ó Colocar ela Mais um nível pelo menos A cabeçada Eu falei que ia melhorar mais uma, né? Melhor aqui Opa, maravilha Show Esse aqui eu não tô usando Então eu não vou melhorar ele Se eu evoluir alguma arma ali E aquela habilidade aparecer de novo Aí eu melhoro ela Mas que legal Uma habilidade nova aqui Um drone Deixa eu já usar ele aqui de início Não, espera um pouquinho, né? Pera aí, beleza Deixa eu juntar uns outros bichos mais fortes Que aí eu uso Eu acho que é um drone, né? Deve aparecer um drone que vai atirar nos bichos Opa, apareceu uma criatura nova Eu vou usar Olha aí, ó o drone Cadê o drone? Olha ali Exatamente é isso Ele aparece e vai atirando E caramba, ele fica muito tempo Ele fica um tempo muito bom, cara Gostei da habilidade, hein? Melhor do que o raio E do que o arpão lá Que eu tava usando E ele carrega rápido também Isso é muito bom Aí sim, ó Se você tiver curtindo esse jogo Esse vídeo aqui até este momento Ainda não tiver deixado seu like Ou sua inscrição Tem tempo, hein, galera Tem tempo Se você puder Deixa o gostei aí Ou se inscreva Se você ainda não for inscrito Ou inscrita E eu tô quase perdendo aqui, cara A fase tá difícil Rapaz, mesmo com drone A fase tá complicada Vai curtir Curtir o dronezinho aí Ele ajuda pra caramba Ele fica bastante tempo, né? Atirando Ó, que é uma arma nível assim Que eu acho que no chefão Que é a próxima fase A gente vai sim conseguir Evoluir mais essas coisas, né? Tudo que eu tenho aí Não, não sei se tudo Mas pelo menos A arma eu acho que eu consigo Acabou de aparecer uma arma Boa já evoluída ali, né? Nível 5 Então acho que eu vou conseguir Fazer sim as melhorias aqui Pra chegar fortão no chefe O chefe é só o chefe Não tem mais nenhum inimigo Ai, meu Deus Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, galera Tô com medo, tô com medo Boa, vou conseguir sim Oh, o drone é muito forte, cara Olha isso É 28 que ele tira Ele atira várias vezes seguidas Ó o tempo, hein? Continua aí na tela, cara Meu Deus E minha voz tá indo embora Junto com o drone, hein? Deixa eu tirar aqui nos bichos Daqui a pouco eu tomo uma água Inclusive, beba água Se você ainda não tiver tomado água Toma água aí, pessoal É importante se hidratar Ainda mais que tá calor pra caramba Em muitos lugares, né? Então beba bastante água aí Fica hidratado, hein? Show Vou derrotar aqui Esses bichos, ó Tá quase na metade Vou usar aqui, ó Tá caindo, tá vendo? Alguns itens bons Nível 5 Nível 4 Pra cima, né? Então acredito que eu vou conseguir Fazer sim essas melhorias Ai, meu Deus Esse bicho é muito forte Ele ataca de longe, cara Apareci na tela Ele começa a me atirar já, ó Que bicho é esse aí? Ai, eu vou perder Meu Deus Dá a cabeçada Meu amigo Meu amigo Eu passei Essa aqui foi só a terceira ainda, cara Ferrou Eu não sei se eu vou conseguir Passar do restante, ó Já dá aqui os tirambaços neles Beleza Já chama o drone Já dá a cabeçada também Vamos fazer o combo Isso aí Isso aí, bora lá Ai, meu Deus Galera, ferrou Ferrou muito Minhas habilidades Eu vou perder Eu vou perder Caramba, gente Cabeçada Não deu Eu voltei aqui do estágio 4 E eu acabei de fazer algumas evoluções, pessoal E olha só Tô com essas armas Esses equipamentos, né? Essa arma aqui joga míssil Então cada arma tem um tiro diferente Eu tinha esquecido disso E olha só a habilidade aqui, galera Do lança-míssel É um lança-chamas, né? Além de míssil, ele joga esse fogo Que fica um tempo bom também E acerta vários inimigos, né? Que estiverem pela frente aqui Então ele é muito, muito bom E... Eu tenho 700 de vida agora, né? É o tanto de vida que essa armadura dá Eu tô tirando no 66, eu acho Na mordida 50 Beleza, não vou conseguir passar aqui também, não? Usa o fogo Olha lá, pega lá embaixo Não tanto lá embaixo assim, mas Acerta bastante inimigo Eu vou passar Boa, pessoal Eu tenho estágio 5 ainda Calma aí No caso, a fase 5 desse estágio aqui E aí sim, depois aqui Eu vou lá pro chefão Se eu conseguir passar Torçam por mim, hein? Torçam por mim aí Espero que eu consiga Beleza, já vou usar aqui O lança-chamas, ó Olha aí Cada hit dele, né? Cada acerto Tira 16 O míssil Isso que podia melhorar, né? Esse míssil podia pegar em área Uma explosão Que acertasse em área Porque é uma explosão, né? Eu podia acertar os dois inimigos Ao mesmo tempo Mas não, ele só acerta Um O que ele estiver focando aqui É o inimigo que vai perder É... Que vai tomar os tiros dele, né? Calma aí Eu não vou usar o coisa aqui ainda Esperar de ficar mais próximo Deles ali, ó Agora eu uso Usei Boa Meu Deus Ah, meu Deus Não sei se eu vou conseguir passar, pessoal Falei de novo Falei de novo Vou ter que voltar daqui de novo Eu vou voltar no chefão Na verdade, gente Eu preferi voltar daqui mesmo De novo nessa fase, tá? Porque eu fiz melhorias aqui Tô jogando pela terceira vez Nessa fase Tô com essa habilidade aqui de novo E eu consegui essa habilidade aqui, ó Que ela é muito boa Ela joga esses barris E eles explodem acertando os bichos que estiverem pela frente Então eu acredito que eu vou conseguir passar Como eu falei Tô pela terceira vez já aqui chegando nesse nível É um nível bem complicado Porque chega no finalzinho aqui Começam a juntar muitos bichos Então eu recebo muitos ataques de uma vez só Aí derrota aqui Vai, 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 vai Beleza, tô guardando aqui pra usar neles Ó, passei Na verdade é o próximo agora, né É o 5 aqui agora É esse aqui, ó Mas vocês estão vendo Eu tô com todas as armaduras douradas aqui, né Amarelas, sei lá E... Com isso, né Colocando essa aqui no nível mais alto Eu desbloqueei Esse novo ataque Que é Esses barris, né A gente joga esses barris aí E daí tira bastante vida dos inimigos que estiverem Na frente Eu vou usar aqui, ó O tiro Boa Isso aí Daqui a pouco vem a parte que junta um monte de bicho O problema é que esse aqui, ó É ataque de longe Vai Dois, três Esse... Esse arpão tem que melhorar ele, pessoal Tá muito fraco Aqui, ó Ah, meu Deus É aqui mesmo Aqui é o final que junta um monte de bicho Olha isso aqui Beleza Acho que agora eu vou passar E só vai faltar agora esse morcego ali de trás, ó Exatamente Passei, pessoal Muito bom Finalmente, cara Eu tô há muito tempo aqui jogando Tentando passar Eu não consigo agora É a fase do chefão Mas antes Vamos tentar fazer aqui mais alguma melhoria Mais alguma evolução Até conseguir uma caixa de nível 10 agora Cada fase dá uma caixa de acordo com o nível dela Essa aqui é a fase 10, né E eu liberei a caixa de nível 10 Se bem que eu peguei na fase 9, se eu pensar, né E vamos lá Vamos fazer aqui, então Mais alguma evolução que eu conseguir E vou melhorar minhas habilidades também Acho que aqui eu não vou conseguir nada, não, ó Tá no nível 9 já, tá vendo 60 aqui de força, né De dano E aqui eu não vou conseguir Deixa eu ver se aqui eu consigo 4, 4, 5, 5, 5 Também não vou Nenhum aqui eu vou conseguir Pra ser sincero Mas tudo bem Vocês vão ver como é que o meu robô Que o meu T-Rex, na verdade, ele tá, né 4 aqui, ó 5, 5 aqui também 6, 6, é Quase eu consegui Mas Não foi essa vez E as habilidades São essas aqui Tô com esse barril aqui nível 7, né Eu vou colocar Cara, eu vou colocar Nível 10 aqui E aqui eu vou fazer mais Não, melhorar o arpão, né Tá, tudo bem Deixa assim Vamos ver como é que é esse chefão E vamos ver se a gente consegue Passar dele, hein Espero que ele não seja Tão forte assim Quer dizer, muito forte ele vai ser, né Beleza Olha essa fase aqui Que isso Essa fase aqui, então Ou não vai ter chefão Ou o chefão vai ser No estágio 5 É isso mesmo? Não lembro, cara Eu joguei há pouco tempo, né Pra recuperar aqui Onde eu tinha parado Porque eu gravei há muito tempo Já tinha perdido aqui o jogo A gravação e tudo mais E... Eu não reparei Se eu tenho que jogar os 5 estágios, né As 5 fases aqui Eu achei que era Na primeira fase mesmo Ele aparecia Então pelo visto é isso Joga aqui tudo E daí na quinta fase Ele aparece Mas o bom é que a gente vai estar Com a vida cheia, né Vai estar com tudo recuperado aqui Já usa esses barris aqui Pra explodir Boa Isso aí Ó, tá sendo mais rápido Tá vendo? Então acho que é isso mesmo Na quinta fase aqui O chefão vai aparecer Tem menos inimigos E o chefão a gente fica Um tempinho bom ali, né Pra tentar Acabar com a vida dele toda, né O bicho é bem forte Ó, já usa aqui o arpão Boa Usa isso aqui também, ó Boa, boa, boa Isso aí Explode todo mundo Vamos dar cabeçada Aê, moleque Fizemos um combo aqui da hora Falta pouco Acho que esses aqui Derrotando eles Acabam a fase Ó, esse aqui também 100%, exatamente Tá vendo? Tá sendo bem rapidinho Agora aqui cada fase Vamos lá Vamos lá Eu já gosto de sempre Usar isso aqui de início, ó Porque eu acerto vários inimigos Daí carrega mais rápido também Aqui eu já vou usar o arpão, ó Aumento mais 5 Cada nível Cada upgrade que eu faço, né Cada melhoria Aumenta 5 de dano No arpão O tão esperado Chefão Boss fighting É exatamente Warming Aparece ali em cima Escrito boss Olha ali A vida dele E já tô atirando no bicho aqui, ó Que isso? Que da hora O tamanho do bicho Aqui eu posso usar tudo, ó Aqui eu posso fazer o combo Ó, usa isso aqui também Caramba, cara Atira metade da vida dele Que da hora Olha isso aí Um robôzão vermelho Dá a cabeçada aqui nele Atira nele Ó, dá pra ver o tempo Que demora pra carregar A cada habilidade E foi rapidinha Foi bem fácil até o chefe Comparado com aquelas outras fases Que eu tava agarrado, né E é isso Passei aqui de mais um estágio E como eu falei Se vocês quiserem mais um vídeo aqui, né Continuassem jogando aqui nessa área Eu não sei se é diamante Ou se é gelo É só você ir deixar o seu like Comentar aqui É mais Deixa eu ver se eu consigo fazer Alguma melhora aqui Não consigo Nem pega muita coisa no chefe Tá vendo, ó O que eu posso melhorar aqui? Aqui 3, 3 4, 4 5, 5 Isso aí Tá, então Terminamos assim Assim está O nosso T-Rex Pessoal Por hoje é só Muito obrigado pelo seu apoio Depois eu faço a pergunta ali É isso Beba água Não se esqueça disso Até o próximo vídeo Fui!